Na cozinha, no dia-a-dia, há tanta dica para ver no Truque Maria. Bem-vindos a mais um Truque Maria. Mais três receitas em 30 minutos. Sempre fantásticas e muito, muito fáceis. Vou começar pela sobremesa hoje, mas vou-vos falar um bocadinho daquilo que vamos fazer. Então, vou fazer uma entrada com o queijo camembert que será feito no forno, que fica uma perdição. Depois, nhoquis com cogumelos que são tão fáceis, tão rápidos de fazer que até parece mentira. E o tiramisú fingido, que é tão bom que ninguém vai acreditar que é fingido. Vamos a isso? Vou começar por fazer a sobremesa porque ela precisa de frio. Não que precise de muito tempo, mas quanto mais fresquinha nós comermos, melhor é. Para começar, vou usar queijo mascarpone, que vou misturar com iogurte grego. O açúcar em pó. E uma vagem de baunilha. Para tirarmos as sementes da vagem, abrimos a vagem ao meio. Pronto, ficamos com as sementes e junto as sementes ao preparar. Uma vara de arames, espatemos tudo. Então, tenho aqui dois copinhos e vou colocar o meu café aqui neste pratinho. E passo as bolachas pelo café. Estas bolachas são bolachas de gengibre. Se vocês encontrarem bolachas de café, fica melhor. Mas podem usar até bolachas de manteiga. Também fica ótimo. O café é café expresso. Eu costumo pôr três bolachas na base. Agora, vamos brincar com camadas. Portanto, ponho três bolachas em cada copinho, no fundo. E depois ponho o meu preparado de mascarpone com o iogurte. E depois mais bolachas e por aí adiante. Para finalizar, ponho os amendoins. e vou picar grosseiramente. E coloco por cima. Se quiserem mais sabor a café, também podem pôr aqui por cima mais um bocadinho de café. Vai ao frio. Vou então passar para a entrada. É mesmo muito fácil de fazer. Temos que fazer um quadriculado, uns golpes no queijo. Depois, rego com mel. Alecrim. Vou picar um bocadinho de alecrim. E nozes. O forno está pré-aquecido a 230 graus. e vou colocar lá o queijo. Entretanto, vou fazer uma salada que fica muito bem acompanhar esta entrada. A salada é mesmo muito fácil. É uma salada de canónigos. Eu gosto muito de canónigos. Acho que fica uma salada muito fresca. Frutos vermelhos. Também fica muito bom. Também depois podemos pôr no queijo. Rabanete desfateados. Rabanete desfateados. E pepino. Também, se gostarem, vai fazer uma combinação engraçada, juntamos as nozes aqui na salada. Para temperar, basta um fio de azeite, sumo de limão e sal. Está a nossa salada pronta. Vou avançar, então, para o prato principal. Vamos, então, fazer a nossa refeição principal. Mais uma vez, muito fácil. Eu vou começar por partir os dentes de alho. Eu vou só esmagar. Eu não vou estar a partir mesmo. Não é necessário. Vai dar na mesma o sabor que nós queremos. Por isso, com a faca, bate com força em cima do alho. Colocamos aqui na sartã ou na frigideira. E um fiozinho de azeite. E deixamos o alho estalar. Vou colocar também já no azeite um bocadinho de tomilho, para dar sabor. Deixamos os outros fresquinhos, para pôr no fim. Vou colocar os cogumelos a saltear. Com um bocadinho de sal. E pimenta. Os inhoques que eu tenho aqui, são embalados e são pré-cozidos. Ou seja, não é necessário cozermos os inhoques. O que vamos fazer, é colocar diretamente na frigideira. Vamos salteá-los com o azeite. E depois as natas, é que vão acabar de os cozer. Ou seja, simplificamos ainda mais a receita. É muito mais rápido e vocês vão ver que fica muito bom na mesma. Quando já estiverem assim leirinhos, está na altura de colocar os inhoques. O segredo aqui é só molhá-los, um bocadinho com o suco que os cogumelos libertaram. E o azeite. E juntamos as natas. E está feito. Só deixar cozinhar. Durante 5 minutinhos. 5 ou 10 minutinhos, até ferver. E está prontinho a comer. Nem sei por onde começar, mas vou começar pela entrada, porque realmente é uma perdição. Muito obrigada e até ao próximo Troco Maria. Hum, delicioso.